mais uma boa por exemplo, piscuamaro o piscu é tão rindo é, piscu é tão rindo ai, tchis 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 por exemplo, piscuamaro piscuamaro, nixcaga e que? cai, se engana, se acan aak, aak cai, ximeu, oa, se rei, aak ximeu o penta, xi pai chamu, xa, xii, seria uma pai Pode comparar as peças eméricas, Nunca vamos andar com que ela se abra. Quer dizer... Inscreva-se. 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 Enscreva-se. Enscreva-se. Em seguida, ela não queria. Ela não vai parar. É isso aí. Ela não vai passar. A uxu, api pasan, api alpay urma, alpay urma pelutic, leng, nil, tirai.